E agora vamos destacar o Campeonato Brasileiro de Tênis na categoria Sênior. 220 tenistas de 35 anos para cima disputaram o título nacional com a participação de 16 estados. E olha, teve Sergipano campeão, viu? Entre os Sergipanos que estavam na final da competição, Manuel Fernando. Ele disputou duas categorias, ganhou dois troféus. De campeão na categoria de dupla e vice na categoria simples, 55 anos. Para mim foi excelente porque chegaram duas finais e de antemão, sim, eu agradeço todos os patrocinadores. Principalmente a TV Atalaia, no nome de Augusto Franco Neto. Felipe, de Minas Gerais, foi o campeão da categoria 40 anos. Andréa, do Paraná, foi campeã na categoria 55 anos. A competição foi 10, a organização 10, as parceiras também, muito legal. Foi muito bom. Primeira vez que eu participo, gostei bastante. A gente mais jovem ainda tem uma disputa mais acirrada, mas as pessoas mais velhas, às vezes, estão até pela recriação, nem muito pelo torneio, para congregar, para encontrar os amigos de todas as regiões do Brasil. Participaram do campeonato mais de 200 atletas. Vieram de vários estados. O sistema Atalaia de comunicação patrocinou o evento. A TV Atalaia é grande parceira, uma ajuda grande do nosso tenista, Augusto Neto, nosso superintendente. E só tenho a agradecer aqui o que a TV Atalaia Record nos deu de apoio. E isso engrandece o esporte, isso engrandece o tênis. E que isso sirva de exemplo para outros patrocinadores que queiram apoiar os eventos, porque esporte é vida e é disso que a gente precisa de patrocinadores e apoio das pessoas que estão envolvidas no esporte. Obrigado.